Pessoal, o negócio é o seguinte, vocês vão ver um treinamento de força, força explosiva também no campo. Eu não gosto muito desse tipo de treino, pela verdade, acho desconfortável levar barras, peso para o campo. A gente vê muito, fica muito legal o treino. Porém tem todo esse transtorno, você levar, trazer e muitas vezes você consegue um clube com estrutura, você já tem uma academia, você faz e depois vai para o campo e faz a outra parte. Mas nesse caso específico foi em função da nossa programação, nossa logística hoje se tornava mais fácil. E levar os aparelhos que nós temos para o campo, porque passar na academia, que não é no clube, é fora do clube, para depois ir. Como eu já expliquei, nossa academia ainda está em construção. Os aparelhos nós já temos, mas o espaço ainda não está concluído. Entendeu? Então a ideia aí, o que que era? Eles fizeram a primeira série, toda de força apenas, simulando um trabalho na academia. E na segunda parte eu já coloquei os trabalhos de força com algumas sobrecargas de arranque. Então força explosiva, já existia desde o primeiro com os saltos, que vocês vão ver. E depois a gente incrementou então os exercícios de potência, força explosiva e os arranques na sequência. Espero que vocês curtam aí mais uma vez. Um abraço. Sigam lá, ativem o sininho, compartilhem por favor o vídeo. Um grande abraço novamente. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Deixa eu pegar o pico também Aí já dá o pico Deixa eu ver o sal pra aquele mais Tem o pico Ponto que tá lutando Ponto que tá lutando Já rodou uma vez só, já seguramos aí Essa primeira fica Vai com aquecimento aí 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 É Tudo em velocidade agora Tudo em velocidade agora Vai com aquecimento aí Vai com aquecimento aí Vamos lá Meu Deus Vai com aquecimento aí 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 Tem que ser rápido, tudo rápido Isso Já cai em velocidade Paga aí e depois faltam duas Olha o tamanho da fila, não vai demorar muito Não, ele está em cima